E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Levo falando mais uma vez, galera, mais uma série, mais um episódio aqui, da nossa série de Power Rangers. Bom, espero que dessa vez, nossa senhora, espero que dessa, eita, poxa, tipo aquele do, 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 nossa. Só que bem mais difícil, né, aparentemente, que eu já vou morrer aqui nessa porcaria. Beleza, beleza, beleza. Caraca, esses carrinhos ficam me seguindo, param de me seguir, esses malditos. Nossa, galera, vai ser muito. E o especial? Pra correr mais rápido, né. Nossa. Que horrível, galera. Ui, maldito, eu já sou ruim nos jogos de carro, tipo GTA, Need for Speed, imagine, né. Ui, maldito, beleza. Que engraçada essa parte. Tá quase no especial. Vamos, vamos, Nitro. Caramba, velho. Será que eu vou perder dessa vez? Ai, caraca. Nossa, cara, passou muito perto agora. Beleza. 19 segundos faltam, mas eu acho que não é pra terminar, né. E sim pra eu perder. Ui, caramba. Nossa, 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 cara. É, galera, não tinha como, né. Ah, vou perder, né. Eu não vou conseguir chegar no caminho. Ah, caraca, faltava um segundo. Não sei se era um segundo pra eu perder ou um segundo que eu tinha que fazer. Enfim, galera, eu vou passar dessa fase aqui meio chatinha e legal porque eu volto. Beleza, galera. Consegui passar faltando seis segundos. Sabia que se o tempo acabasse eu perderia. Essas fases são bem chatinhas nesse jogo, né. As fases que não poderiam ter. Caraca, agora é uma fusão, hein, galera. Megazord, será? Pela primeira vez. Eita, poxa. Megazordzinho bolado, hein, galera. Nossa, Megazord, cara. Pela primeira vez no joguinho. Será que tem como que eu me defendo? Nossa. Pera, como que eu... Que isso? Velho, não tem como me defender, galera. Caraca. Especial Mode? É meu ou dele? Beleza, galera. Bem fácil. Mas eu não sei como me defender, velho. Só porque o dano que o meu Megazord dava era bem mais roubado. Julgamento. Claro que é culpada, né, velho. Caraca, lutou contra a gente. Tô no Megazord ainda. Olha o especial, galera. Boladinho demais. Caraca, velho. Quanta nostalgia. Porque era assim mesmo na série de Power Rangers. Destruído, baby. E agora nós passamos do episódio 4, galera. Nós temos... Estamos no episódio 100. Caramba, velho. Não é o chefão ainda, galera. Caraca. Eita. Ele some os prédios. Dois chefes? Caraca. Beleza, né, então. E aí, Kruger? De novo os carrinhos, velho. Ah, não acredito, mano. Ah, agora vai ser o carrinho da rosa. Nossa, cara. Essas fases de carrinho, velho. Tá dizendo. É tão chatinho essas fases de carrinho, cara. Fiz algo especial logo aqui pra correr. Caraca, mas o carrinho da rosa parece que é... É, não sei o que foi falar, né. Mas parece que é melhor porque ele é pequeno, né, galera. Eu acho que ele é menor do que o do Ranger Vermelho. O do Ranger Vermelho é todo blindão. Todo grandão, né. Enfim, galera. Vamos correr o máximo possível que quiser. Pra que a gente consiga passar dessa fase o mais rápido possível também. Uh! Nitros! Caramba. E tomei na cara, né. Mas acho que dessa vez a gente consegue tranquilão, galera. Com alguns segundos faltando ainda. Não tem ninguém pra atrapalhar a gente nessa... Nossa. Também feio, velho. Caraca, não. O pior é que esses carros são muito malditos. Eu nunca vi, cara. Eu não sei por que nesse Power Rangers aqui passou na cabeça dos caras pra botar os carros de pessoas normais como vilão. Aí. São carros de pessoas normais que tão andando na pista, velho. What the fuck, mano? Que isso, velho. As pessoas querem derrubar a gente, mano. Sendo que a gente tá ajudando elas a salvar a cidade. Ah, que porcaria, galera. Ah, boa. Ah, velho. Maldito! Caraca, velho. Se eu não conseguir passar de primeiro eu vou ficar muito chateado. Faltam 200 segundos só e eu tô perto de morrer. E eu tô sem nitros. Eu espero que seja agora. Vai, agora, vai. What the hell? Será que eu tenho que passar aquele carro, galera? Eu vou passar com nitros agora que eu vou ganhar. Não! Nossa! Faltando 0 segundos, cara. Eu passei. Caraca, velho. Beleza, mano. E galera, com isso o nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Deixem um like, se possível. Comentem aí se estão gostando dessa série. E é isso. Valeu. Falou. Fui! beleza. Beleza. Fui! Obrigado.